Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa para mais um vlog, vamos fazer hoje coxinha. Amanhã é meu aniversário, vamos começar o vlog hoje. Vamos fazer coxinha. Eu já tenho receita aqui no canal, então vou passar só rapidinho aqui. Bora! Já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da família. Bora! Cuida! Vamos usar leite, farinha de trigo, manteiga para fazer a massa da coxinha. Primeiro você vai colocar o leite, o leite na panela para ferver. Já já eu volto para mexer esse leite. Aqui eu vou colocar leite e a manteiga para ferver. Eu não faço assim por receita, eu faço no olho mesmo. Bota duas xícaras de leite. Tá, traz aí. Coloca duas xícaras de leite e duas colheres de manteiga. Aí esse leite vai ferver. Quando ele ferver, eu venho com a farinha de trigo. Já já! Olha só! Aqui eu esperei cozinhar aquele leite com manteiga. Depois joguei a farinha de trigo, metade de um pacote de farinha de trigo. E fui mexendo. O fogo está desligado. Olha só! É só isso! O leite borbulhou. Coloca a farinha dentro. Aí vira essa massa que está bem quente. Eu vou levar agora ali para abrir ela. Já para fazer as coxinhas. Porque a massa já está pronta. É bem simples essa massa de coxinha. E fica uma delícia! Eu coloquei a manteiga, né? Coloquei um pouquinho de sal. E para dar um salzinho, eu coloquei um sazão desse aqui, ó. Eu estou mostrando também lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá seguir. Porque lá eu sempre mostro as coisas, tipo, ao vivo. Tá bom? Agora eu vou aqui levar para um cantinho. Para a gente começar a mexer nessa massa. Cuida! Olha só como é que estamos na fabricação das coxinhas. Já fizemos essas. Ainda vamos empanar. A Belinha começa a fazer coxinha e depois faz bola, né, Belinha? Mas está gostoso, né? Gostoso está mais bonito, mamãe. O importante é estar gostoso, não é, Belinha? Pois é, porque é que fosse bonito. Não dava certo, não, essa receita. Vamos continuar. O frango está uma delícia. Essa receitinha do frango. Tem aqui no canal já como fazer frango cozido. Vou deixar o link aqui embaixo. Mas daí a receita fui eu. Não, mas o frango aqui eu ensinei. Bora, estamos botando aqui na caminhada. Vou já botar o óleo para esquentar. Já terminamos as coxinhas. Como a gente não tem farinha de rosca, que eu nunca compro, a gente fez a farinha de rosca com bolacha. Creme crack. Creme crack, ó. Triturei a creme crack. Pode ser, você pode triturar na mão, né? É, a gente triturou aqui porque a gente tem, mas antes a gente fazia na mão mesmo. Ó, é só para... É, só para você tiver farofa também dá, né? É, mas não fica muito boa não. A gente fez com farinha um dia desse, mas não fica gostoso não. É, mas esse aqui... Esse aqui fica melhor. É. Ou pode fazer sem untar também. Já fez sem untar, não foi? Não, ficou bom não. Pois vai, bota o leite. Vamos molhar ela no leite e depois na farofa. Já terminamos de empanar as coxinhas. Olha só como ficou bonitinha. Agora é só colocar no óleo para assar. Bora. Cuida. Ficaram prontas as coxinhas e os salgadinhos. Bolinha, coxinha. Comidinha. Aqui tem uma plateia esperando. Nós estamos com fominha. Esperando para comer. Vai lá, vai dar uma mordida. Vai, Bé, pega um ó. Devagar, mulher. Tá quente. Vamos dividir para não ter que... Vai. É, não é. Vai ser para provar, criança. Vai, Bé, não. Eu queria pegar outro, não. Se não vai gostar, não vai contar nada. Com certeza que tudo está melhor. Está gostoso? Tá bom. E aí, Bel? Moleque! É, ficou melhor do que as outras. Tira a mão na boca! Mãe! As outras ficavam insuções, essa daqui não ficou. Ficou bom, não foi? Ficou bom, foi bom. Depois de muitas vezes, nós pegamos a... Mas ainda não fica bonita. Não, mulher, mas nós vamos comer, nós vamos vender, né? Olha só, vamos lá. Cuida! Já lavei as louças, falta só aquela panela e aquela do óleo. Eu não estou fazendo óleo na panela nova, mas eu fiz a massa, que eu tenho um pouco de dó de usar elas. Aí eu vou limpar esse fogão, tirar essa sujeira, vou passar uma vassoura na cozinha. Eu também não estou usando ainda muito o meu aspirador, porque a gente está aqui há um mês, não fez um mês ainda. E a gente está esperando vir a conta de luz, porque a gente não sabe como é que está, se está baixa renda, se está caro. Então, a gente vai primeiro ver como é que está a energia, para depois eu poder começar a usar o meu aspirador, que eu tanto amo. Que foi um presente da Cris, uma amiga muito especial aqui do canal. E eu fico só namorando com ele. Às vezes eu uso para juntar poeira fina, né? Mas aí eu comprei a pazinha para fazer isso, enquanto eu não estou usando ele. Mas eu limpo quarto, às vezes, com ele. Não uso ainda para limpar o AP todo. Aqui eu já mostrei as toalhas que foram lavadas, né? Então é isso. Agora eu vou limpar aqui. Eu não estou colocando para gravar muito, porque eu estou sem tripé. Aqui em Fortaleza está sem tripé. A gente não encontra, porque tem muita gente fazendo live. Glória a Deus por isso, né? Então, eu já procurei. A Isaia já procurou. E a gente não encontra em loja para comprar tripé. Mas vai dar certo, vai chegar. Vou limpar aqui. Por isso que eu não estou mostrando muito. Porque não tem onde eu colocar o celular. Depois eu vou passar só uma vassoura aqui nessa sala que eu já mostrei, né? Vou dobrar aqueles panos, porque eles já estão todos secos. Para a gente amanhecer amanhã o dia com tudo limpinho. E é só isso mesmo. O quarto dos meninos eu não vou limpar não, porque eles estão lá. Nem o meu quarto que está limpinho. Hoje é só mesmo um tapa aqui para todo mundo dormir com a casa limpa, né? Então, bora. Cuida. Tchau. 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 O bebê aprendeu a falar, bom dia. Bom dia. Como é, Luigi? Bom dia. Bom dia. Papai. Seu pai não está aí não, vem para cá. Luigi. Fala bom dia. Papai. Ele tem que dar ajuda. Olha quem chegou aqui. Papai. O papai não está aí não. É. Bom dia. Já estou aqui prontinha. Vou lá na Camila dar um jeitinho nessa sobrancelha. Não vou levar meu celular, ela vai ficar em casa. E quando eu chegar eu volto para mostrar o depois dessa sobrancelha. Bora, cuida. Apareci. Eu fui fazer minha sobrancelha. Deixei algumas imagens lá do Instagram. Fiz também minha unha lá na Claudinha. Fui lá na Claudinha. Ganhei presente. Cheguei agora em casa. Agora não, faz um tempinho já. O almoço, Bela fez macarrão. Vou já mostrar. A minha sobrancelha fica assim forte. Mas depois, essa tinta sai, fica só o design. A unha ficou rosinha dessa vez. A gente fez rosa. É a mesma unha. Ela fez só passar outra cor. O Balinha tá aqui. E o Luiz tá dormindo. Eu demorei a vir no vlog porque quando eu cheguei, eu fui dar o mamá pra ele e ele dormiu. Agora a gente vai almoçar. Já já eu mostro os presentes que eu ganhei da Claudinha e da Cálida. Eu fui lá pertinho da Camila, né? Que é a moça do design. E a gente tomou café, conversamos, fiz minha mão e meu pé. A Claudinha fez. E é isso. Já já eu volto. Cuida! Gente, eu vou fazer o bolo da mamãe. O Berto tá gravando. Eu. Eu vou fazer esse bolo aqui, ó. O bolo da sua metade pronta. Leva só leite. Três xícaras de leite, ó. Uh-uh. Três quartos de xícara de leite. Três colheres de sopa de manteiga. E três ovos. Vou botar aqui. Uma xícara de... De leite. Três quartos. É. Quase uma xícara. Três ovos. Três ovos. É bem fácil. Já caiu um... Um, dois, dois. É bem fácil ver essa receita, gente. Dá pra... Eu e o Berto só fizemos essa. A gente não contentou uma receita que bota farinha. Essas coisas não, não é, Berto? É. Não vamos lá. Tá aí na colher, é a criança. E vamos mais... Ah, precisa da manteiga. A manteiga. É quantos? Três mulheres. Três? Eu botei ali pequeno, que mais. Que vai ser... Tá bom? Tá bom? Porque não queria descer. Vamos mexer. Se você quiser, você pode usar a super batedeira. Mas a Bela quer mexer na mão. Eu adoro mexer na mão. Quando ela terminar de mexer, a gente volta. Deve estar pelo menos gostoso. Só teve um pequeno acidente aqui atrás. Vai zama em sua mãe. Vai zama em sua mãe. Vou zama em sua mãe. Vou zama em sua mãe. Tá bom? É uma cule. Perlui, perlui. Nós vamos, vamos, vamos cantar parabéns para Isaíl. Já contamos parabéns, eu, o Berguiabela e o Luiz. O bolo ficou pronto, teve uma falinha aqui, mas tá uma delícia. A gente recebeu sorvete de uma gelateria, é Marelo Gelato, vou marcar aqui o arroba deles. Muito obrigada pelo presente, amamos, ainda não comemos, mas já amamos. Vamos fazer pra cá, pra mesinha que a gente armou aqui e vamos começar a festa. Cuida! Olha só o bolo, não tem bolo mais gostoso do que esse, porque foi feito pelos nossos filhos. A Bela tá ali, o Berguiabela aqui comendo bolo e a Bela tá preparando o sorvete. Já, já chega aqui. Olha só a delícia que chegou aqui, muito obrigada. Eu já provei, é muito bom, gente, o sorvete. Uma já está comendo, ela e o Luiz e o Rubem. Melhor festa da vida, viu? Tá mais gostoso. Já tá comendo sozinha. E foi a prova que eu não tô comendo sozinha. Prova em vídeo. Delícia! Glória a Deus! Obrigado! Vai comigo um pouquinho. Deixa o seu like logo pra aproveitar o resto dessa festa com a gente. Vamos lá? Bora! E aí, vai comigo um pouquinho. Não, tá certo não, minha. Não, tá certo não. Não, tá certo não. Apareci pra finalizar esse vlog. Vou botar o celular bem aqui pra gente conversar um pouquinho. Hoje já é o dia 3 de julho. Ontem foi meu aniversário. Não precisa de detalhe nesse vlog, né? Foi um dia muito especial, assim, fazer um resumão de tudo que aconteceu, né? Eu acordei cedinho. Eu deixei o Luiz em casa. Os meninos, eles estão me ajudando com isso. Eu tô ensinando a eles. Eu sempre ensinei meus filhos sobre a importância de cuidar um do outro, né? O Br tem 11 anos. A Bela tem 8. E o Luiz tem 2. A nossa casa é muito segura, graças a Deus. Tem tela de proteção, todas as janelas. Então não tem problema, não tem perigo. Eu fui tirar minha sobrancelha pertinho de casa. Não levei o Luiz, porque não é bom tá saindo de casa com criança, né? Então ele ficou em casa e eu fui lá fazer a sobrancelha. Em seguida, na mesma rua, fui na casa da minha amiga, que é a Claudinha. Eu nunca posto ela nos vlogs. Porque quando eu chego lá, a gente vai conversar e eu acabo não gravando. Mas passei lá um tempinho com ela. Ela fez minha unha do pé. Que fazia muito tempo que a gente não limpava o pé. Só limpava a mão, né? Na correria. Porque eu sempre vou lá com o Luiz. E ontem eu fui sem ele, né? Então deu tempo fazer os pés. Coloquei o pé na bacia. Porque quando eu tô com ele, tem que ser na correria, porque ele não para um segundo. Aí a gente tomou café. Tava eu, a Claudinha e a Calita, que é outra amiga nossa que trabalha com limpeza também, com banho de lua. Só tem gente forte aqui nesse bairro, graças a Deus. O senhor tem colocado pessoas muito talentosas do meu lado, assim, para cuidarem de nós, né? Indico super a você. Se você é daqui, me procura lá no Instagram. Que eu te indico, assim, as melhores profissionais aqui do bairro, do Metrópole, do Araturi, né? Que fica na Calcaia. Tô muito blogueirinha. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Essa brancelha foi a Camila. Tem o Instagram dela aqui também, ó. Camila Design. E a unha sempre é a Claudinha, né? Que é a Ana Cláudia. E ontem, aí eu voltei pra casa, ganhei presente. Deixa eu pegar. Até te esqueci de mostrar aqui. Peraí, que eu vou buscar. Ui! Olha só, ganhei esse perfume. Luna. O perfume e o Refill. É um perfume muito cheiroso. Que eu já usei até. Uma delícia esse perfume. Amei. Foi as meninas que me deram. A Claudinha e a Carla. Então, não sei quem deu o quê. As duas me deram. Esse creme, ó. É um creme pro corpo da Eudora. Kismi. Beijimi. Eu acho que é. E um protetor solar da Eudora. Que eu amei também. A gente vai pra praia, né? Às vezes. Então, amei o cheirinho dele. Vou falar depois sobre ele se vocês quiserem uma resenha, tá bom? Hoje não. E vim pra casa. Quando eu cheguei em casa, a Belinha fez o almoço. Já estava em casa. Quando ela fez o almoço. Fez o macarrão. Estou ensinando. Há muito tempo já, né? Ela me observa. A minha filha, a Belinha. E ela já faz comida. Eu tô sempre por perto. Ela nunca fica sozinha. Quando ela tá sozinha, ela não tá sozinha. Tá com bergue, que é maior, né? Eu não tenho criado meus filhos pra ter medo. Tenho criado eles pra viver. E se um dia eu faltar, que um dia eles vão crescer, né? A nossa oração é essa. Que eles cresçam, né? E vivam suas vidas. E eu não quero que eles sofram lá no mundo. Tipo, não saber fazer uma comida. Não saber cuidar de uma casa. Eu digo muito pra eles. Meus filhos serão bons maridos. E minha filha será uma boa esposa. Uma boa profissional. Aonde eles forem, eles vão saber limpar uma parede. Limpar o chão. Então, varrer um espaço. Lavar uma louça. Ler um texto. Assim, a gente tem que... Eu penso assim, né? A gente tem que preparar os nossos filhos pra viver. Então, ela fez o almoço. Porque ela gosta. Porque ela tem prazer em fazer. Porque ela vê a minha alegria em cozinhar. E a gente almoçou. Tô fazendo uma retrospectiva, assim, no final do vlog, né? Porque às vezes fica muito corrido. E a gente almoçou. A Belinha e o Berg fizeram o bolo também. A gente não ia comprar bolo. Não era combinado comprar bolo. A gente combinou mesmo que eles fariam, né? Esse bolo. Foi muito especial. O bolo ficou uma delícia. Maravilhoso o bolo que eles fazem. Porque assim, eles têm a mão muito boa pra mexer. A Belinha coloca os ingredientes. O Berg mexe. E aí, um unta, o outro briga, o outro grita. Essas coisas eu não nem gravo, né? Porque não dá tempo. E depois a gente foi e ficou esperando o papai chegar pro trabalho. Quando o papai chegou, eu trouxe um presente. Me deu um presente. Olha só. Zariaz me deu esse ao estar. Lançamento lá da loja Coisinha de Julinha. Vou botar aqui a roupa da loja. Não é parceria, mas é uma amiga. A Paula. Eu comprei meu ao estar branco com ela. Tem vlog aqui no canal. A minha dica eu comprei. E essa vez eu ganhei de presente do Zariaz. Ele é o verde exército, eu acho. Sei lá. É aquele verde do exército, né? Aquele verde escurinho. Combina com várias roupas. Então, esse foi o presente do meu amor, do meu esposo. Obrigada, amor. Eu amei. Tu não gostou, não. Tu nem postou. Mas é porque foi muito corrido. Estou mostrando aqui no vlog. Olha só. Eu amei. Eu amo ao estar. Eu gosto muito pelo conforto, né? Eu acho muito estiloso. Eu gosto de roupas assim, mais joviais. Porque eu sou jovem. Acho que eu vou ficar uma velhinha usando ao estar. Porque eu amo ao estar. E o que mais? Aí, recebemos um recebido lá da Marelo, 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 não é sorveteria, é gelato. Marelo gelato, esse nomezinho aqui que está aqui, esse arroba. Vai lá, segue. Ajuda a gente. Quando você segue algum Instagram que eu indico, você está interagindo e eles entendem que você veio através de nós. Quando você for lá, você posta assim, ó. Vim pelo Instagram um casamento em construção. Porque eles vão saber que você viu aqui e vão mandar mais recebidos para nós. É uma forma de gratidão, né? Você ir lá, curtir uma foto, seguir a página. Porque é uma forma de divulgar mais o trabalho deles. Então, vou deixar aqui o arroba, ó. Marelo gelato. Muito obrigada. Se você assistiu esse vídeo, muito obrigada. Amei, amei, amamos. Muito gostoso. Super indico mesmo. Você faz um kit. Você escolhe o seu sorvete. E vem com... Tipo, a gente escolheu Nutella, morango e marshmallow. Vem uns potinhos bem bonitinhos. Vou deixar uma fotinha aqui, ó. Vem uns potinhos bem bonitinhos. E a embalagenzinha congelada, né? Do gelato. Uma delícia. Mas não é caro, não. Tem os preços, assim, bem acessíveis. Tipo, 10, 16. Aí tem a entrega, né? Então, é isso. Vou deixar o link aqui de todos os Instagrams que eu falei. Na descrição desse vídeo. Chegou a noite. Nós estávamos na sala, né? Comendo o bolo. Quando aconteceu um grande livramento. Com o nosso bebê, o Luíde. Só Jesus na causa. Eu vou contar agora? Ou conto em outro vídeo? Vou contar em outro vídeo. Porque aí a gente senta e eu converso. Conto o que aconteceu. Depois que a gente conseguiu passar pelo susto, né? Porque foi um susto. Que o Senhor nos deu um grande livramento. Ele está dormindo agora lá no quarteiro. No meu quarto. E a minha mãe chegou com uma torta doce. Para cantar parabéns. E uma torta salgada. Que a gente jantou. Foi muito delícia. Uma amiga, a Rafaela. Ela tem uma pizzaria aqui no Araturim. Ela ia mandar a pizza para a gente. Só que ela se queimou lá. Houve um acidente. E ela não teve como mandar as pizzas. Eu mostrei as pizzas dela em alguns vlogs anteriores. Quando ela mandar, novamente. Eu posto aqui no Instagram. Aqui no canal. E indico ela para você. Se você mora por aqui. Comenta aqui embaixo. Se você mora na Calcaia. Para eu saber se a gente é vizinha. É interessante isso, né? Pensava a gente não marca um encontro. E conversa pessoalmente. Qualquer dia desse. Um dia especial. Qualquer dia não. Um dia especial. E a gente ficou aqui. Foi uma bênção. Meus pais vieram. Minha mãe veio sozinha. Porque ela vinha de uma igreja. E meu pai veio. As igrejas já abriram, né? Graças a Deus. A gente não foi ainda. Porque a gente está sem carro. E a gente não está conseguindo ir de Uber. Mas vai dar certo. Então, minha mãe veio. Depois meu pai veio com as minhas irmãs de Uber. E cantamos parabéns. Foi muito divertido. Foi muito abençoado. Com certeza foi o meu melhor aniversário de toda a minha vida. Porque eu não criei expectativa. E o Senhor nos surpreende. Já falei sobre isso lá no nosso Instagram. Espero que o áudio não esteja muito baixo. Que você esteja me ouvindo direitinho. E a gente se vê aqui nos próximos vlogs. Agora com 29 anos. Essa é a minha idade. A idade que o Senhor tem me dado. E eu sou muito grata ao Senhor por estar aqui com você. Já fazem alguns anos que a gente comemora juntas. E a cada ano o Senhor tem renovado a nossa força. A nossa alegria. O nosso ânimo. Esse é um ano muito especial para mim. Tem sido um ano de renovo. De restauração. Se você está aqui há muito tempo. Você está vendo a nossa história. O que o Senhor tem feito. O que o Senhor tem feito por nós. Deus tem feito milagres na nossa vida. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelas mensagens. Obrigado por tudo que você faz. Você é a resposta das minhas orações. No dia que eu orei. E pedi ao Senhor que me desse amigas fiéis. Sou muito grata ao Senhor pela sua vida. Você é um presente para mim e para a minha família. Muito obrigada por tudo. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.